Olá amigos do ponto canal, tudo bem? Continuando o nosso curso de HTML5 e CSS3 Na aula de hoje nós vamos ver duas propriedades que são novidades para a programação e CSS Nós vamos aprender sobre Border Radials e também sobre Box Shadow Vamos começar com o Border Radials, ok? Nós temos o projeto aqui que nós terminamos na última aula Agora nós vamos fazer com que essa div fique com os cantos arredondados O uso dessa propriedade é bem simples Vamos aqui no CSS Antes vamos colocar uma borda nela Vou colocar aqui um border Vou colocar de um pixel do tipo pontilhado Com uma cor, pode ser um cinza Salvar E vamos atualizar o nosso projeto aqui Aí, note que eu fiquei com uma borda pontilhada em volta da minha div Agora nós vamos arredondar essas bordas Sem a necessidade de ter que colocar uma imagem de fundo para emular uma borda arredondada Para isso nós usamos a propriedade que se chama Border Radials Ok? E nós colocamos em pixel a dimensão deste arredondamento da borda Eu vou colocar aqui 20px Vou colocar um ponto e vírgula e vamos salvar Vou atualizar Aí, e note que a minha borda ficou arredondada em 20px Se eu aumentar para 100px E atualizar Note que cada vez mais ele vai aumentando este raio De acordo com o tamanho que eu coloquei no Border Radials Ok? No Border Radials nós temos algumas variações dele São através delas que nós podemos emular curvaturas diferentes para cada borda A gente começa com o Border Top Left Radials Que essa borda será a qual? Será a borda superior à esquerda Vamos colocar aqui um 20px nela Vamos salvar e vamos atualizar Note que só a borda da esquerda e do topo que ficou arredondada Então nós podemos definir borda por borda Vamos agora colocar a borda do outro lado Border Top Right Radials Dois pontos Vamos colocar nela de 40px Vamos deixar diferente Vamos salvar e atualizar Aí, note que eu coloquei duas curvaturas diferentes nessas bordas Se eu quiser as bordas inferiores A gente pode copiar essas bordas aqui E aonde está top Eu apenas troco para Button Ok? E também posso emular qualquer tamanho nelas aqui Quando eu salvar Note que todas as minhas bordas estão diferentes uma da outra Estão com curvaturas diferentes Então gente, através dessa propriedade você pode desenvolver um layout muito bacana Voltando aqui só para nós entendermos melhor Então, se eu for mexer com a borda do topo É sempre um Border Tracinho Top E aí eu escolho o lado E depois Radials Ok? Se eu for mexer com a borda inferior É Border Tracinho Button Tracinho Se for esquerda ou direita Ok? Tracinho Radials Tá? Essas bordas Vamos definir todas as bordas do nosso documento Border Radials Vamos definir de 20px E agora nós vamos aprender uma outra propriedade Que também é muito interessante Também é uma novidade no CSS3 E que facilitou aí muito Para os desenvolvedores poderem estilizar melhor as suas páginas Sem a necessidade também de usar imagens para emular isso Que é as sombras Né? No nosso caso aqui hoje nós iremos aprender o Box Shadow Esse atributo, o Box Shadow Ele requer vários valores para especificar as características dessa sombra Tá? A sintaxe básica do Box Shadow é a seguinte É Box Tracinho Shadow Ok? Eu vou colocar aqui e daqui a pouco eu explico para vocês Cada um desses elementos Vamos entender agora o que cada um desses atributos significa O primeiro atributo que eu coloquei 5px Ele é o deslocamento horizontal dessa sombra No caso eu estou informando aqui no CSS Que eu quero um deslocamento horizontal de 5px O segundo atributo Ele é o deslocamento vertical da sombra Que também no meu caso eu coloquei que eu quero a sombra a 5px do elemento Certo? O terceiro elemento Ele é o esfumaçado Tá? Ele indica quanto queremos que esteja esfumaçada essa sombra da borda Tá? Se esse atributo ele estivesse zerado Que nós vamos ver isso daqui a pouco Essa sombra ela apareceria sólida Tá? E o último atributo é a cor que essa sombra tem que ter Vamos salvar e vamos atualizar para ver Olha aí que bacana Note que houve um deslocamento aqui para a minha direita E um deslocamento aqui para baixo Fazendo esse efeito de sombra no meu documento Tá? E o esfumaçado nosso de 5px Tá? Vamos mudando atributo por atributo para poder enxergar os efeitos Tá? Se eu quiser por exemplo aumentar o esfumaçado para 10px Vamos salvar Note que o meu esfumaçado aumentou Se aqui da mesma forma eu quiser trocar o meu deslocamento vertical Vamos salvar e vamos atualizar Note que a minha sombra desceu um pouco E se eu trocar o meu primeiro atributo Vai descer e vial A minha sombra ela pende para o lado direito Se eu quiser fazer a sombra para cima ou para o lado esquerdo Nós usamos números negativos Um exemplo, se eu quiser colocar essa borda mais para cima Eu coloco menos 10 aqui Vamos salvar E olha, a sombra ela foi para cima Tá? Então o zero ele vai ser a posição do elemento Se for para mais ele vai para a direita ou para baixo Se for para menos ele vai para cima ou para a esquerda Tá bom? Se eu não quiser fazer apenas uma sombra Mas um esfumaçamento total do meu documento Nós podemos zerar esse deslocamento horizontal e esse deslocamento vertical E aumentar o nosso esfumaçado Note que agora Todo o meu documento está esfumaçado de todos os lados Eu alinhei tanto o deslocamento vertical como o deslocamento horizontal para zero E coloquei um esfumaçado de 30 Quer dizer, o esfumaçado ele vai partir de dentro do documento para fora Não importa para que lado, tudo bem? E como eu tinha dito antes Se eu quisesse que essa sombra ficasse sólida Eu vou mudar aqui para 5 e 5PX E vou colocar aqui, ó Zero PX de esfumaçado Vou atualizar Note que a sombra ficou totalmente sólida, tá? Bom, gente, com essas propriedades que nós aprendemos hoje Nós podemos fazer muitas coisas legais Dentro do nosso desenvolvimento front-end São propriedades muito fáceis da gente poder manipular E que dão um efeito muito bacana Porque é novidade Muitos sites ainda usam imagens para emular esses efeitos Deixando o código pesado, né? Enquanto você pode usar apenas CSS, tá? Espero que não tenha ficado muitas dúvidas a respeito Se ficou alguma dúvida a respeito Se faltou alguma coisa nesse vídeo Você comenta aqui embaixo, por favor Se gostou do vídeo, curte Compartilha nas redes sociais Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E semana que vem a gente volta com mais um vídeo Falando um pouco sobre as fontes, tá? Então fica aqui o meu forte abraço para todo mundo E até a próxima Tchau, 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 tchau E a próxima Tchau, tchau, tchau